Música O carro foi roubado em uma casa no conjunto Rio Claro, parte alta da cidade. Com medo da ação de bandidos, a maioria das casas aqui dessa quadra tem uma placa como aquela avisando que há uma empresa de segurança cuidando do monitoramento aqui da rua. Mesmo assim, nada impediu que um carro fosse levado facilmente em plena luz do dia. O veículo estava dentro da garagem e a dona já estava dentro dele para ir para o trabalho quando foi rendida pelos bandidos armados. A professora teve a carteira, dinheiro e celular levados pelos criminosos. Eles chegaram os dois, entraram e fechou o portão e já mandou, pediu para eu descer do carro e já foi tomando meus documentos, pegou a chave do carro, pegou a minha bolsa, a bolsa que eu levo para os portados dentro. Diante do alto número de roubos registrados nos últimos dias, a polícia promete intensificar o patrulhamento na cidade. Estamos tentando levantar quais pessoas, quais quadrilhas que estão envolvidas nesse tipo de crime. Então é um serviço rotineiro mesmo, vocês podem observar que o índice de recuperação dos veículos roubados também são grandes. Então é porque o nosso patrulhamento também, a gente pega as placas dos veículos e é intenso na busca de recuperá-los. Ainda falei para ele, meus filhos, vocês têm coragem de fazer uma coisa dessas, vocês estão muito novos. Ainda falei para ele assim, falei que eles estavam muito novos, se tinham coragem de fazer aquilo. Ele falou, não, vamos embora, vamos embora. Levaram o carro e eu fiquei sem nada. Todos os meus documentos pessoais, cartão de banco, foi tudo.